Obrigado Senhor, obrigado por que o Senhor esteja no início, durante o final da nossa vida, traz o alvo e o alvo. Obrigado Senhor, porque o nosso viver é seguro, e o nosso morrer também. Viver e morrer para Ti, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O Senhor nos acompanha desde o dia da nossa percepção, até o dia de hoje, fica conosco então Senhor Pai, em toda a eternidade. Fique conosco para que nós, pequenos, que o Senhor sabe o quanto somos fracos, o quanto precisamos ter tido, sentir que seremos mais nação. Fortaleça a nossa vontade, nossos pós-propósitos, renove em nós Jesus, tudo que em nós precisa ser instaurado, renovado, tudo que o pecado produziu em nossas almas, em nosso corpo. Vamos à graça, Senhor, sermos a Tua presença nessa terra. Então, retira de nós todos os laços, todas as contaminações, todas as impregnações. Tudo que ficou, Senhor, impregnado em nossa alma, em nosso corpo, por causa da experiência do pecado. O salário do pecado é a morte, Senhor, mas aqueles que vivem em Ti, a morte é apenas uma irmã. Companhe então nossa vida, nossa história, esteja dentro da nossa história, Senhor, para que a nossa história seja instaurada. Nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar o passado. Mas o Senhor pode nos curar todas as consequências de nossa terra. Produz em nós, Senhor, a vida que esta Eucaristia contém. Ela contém a vida eterna. Nela está a nossa vida. Nela está a nossa vida, a nossa esperança, a nossa força. Obrigado, Senhor, por essa santa missa, por dar o coração da Tua Mãe, a arca na qual nós nos refugiamos, proteção desses tempos últimos. E a operação dela, nós queremos, Senhor, nos consagrar inteiramente, para que sermos todos Teus. Queremos estar, Senhor, dentro desse campo de amor, do Teu Coração e do Coração dela. O amor que o Senhor tem pelo coração da Virgem, o amor que ela tem pelo Teu Coração, é uma energia poderosa, uma força poderosa. Eu quero ficar no meio desta força, dentro desta energia, dentro deste campo, deste amor entre os dois, para que tudo que está em meu coração, e o meu corpo e o meu leal seja curado. Eu coloco as minhas vísceras, meu coração, meu pulmão, expondo a minha mente, meu sangue, em todos os meus sanguinhos, nos meus olhos, nos meus ouvintes, dentro da minha boca, e o corpo e a minha alma, dentro deste campo de amor. Porque neste campo de amor, não há doença. Neste campo de amor, entre o Senhor e a Virgem, Santíssima, não há nada de mal, não há mácula, não há pecado. Tudo se transforma, tudo se renova, tudo se cura, tudo é curado, tudo é liberado. Entrego, então, a minha história, a entregar a sua história, entregar toda a tua vida, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, 70, qualquer que seja a tua vida, todos estes anos, não se comparam com a eternidade que nos espera. Colocamos a nossa árvore gênera lógica, todos os nossos antepassados, tendo que nesse campo magnético do amor do coração de Jesus, que maneira. nossos tetravós, bisavós, avós, pais, toda a nossa árvore. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estás ao teu lado, caminhas comigo, nada me acontece, se tua mão não permitir, te reno graças, por me haver descriado, do amor por amor, por amor, por amor, tu és Deus na minha história, tu és Deus na minha história, e a cada passo novo comigo, tu estás, minha vida, minha vida, meu santo mario, onde posso te encontrar, agora, na minha vida, nova vida, tu me dás, quanto amor, quanto amor, quanto a misericórdia, transborda-me a praça, de tua fidelidade, que posso agora, Senhor, se não entregar-me a ti, como oferta de amor, de quem era amado, junto com o nosso Senhor, entregado a nossa vida, tu és Deus, da minha história, Tu és Deus na minha história, e a cada passo novo comigo, tu és Deus na minha história, meu santo mario, onde posso te encontrar, o agora, da minha vida, nova vida, tu me dás, minha vida, é meu santuário, onde eu posso encontrar Jesus, no agora, neste instante, a minha vida, nova vida, o Senhor está, o Senhor te dá, o Senhor te dá, amém, ouve-nos, ó Deus, pela força deste sacramento, convivir-os constantemente, o vosso amor, a exemplos de São Martinho, e completai até a vida do Cristo, a obra, e começar a fazer em nós, por Cristo nosso Senhor, amém, podemos assentar, São Martinho, nasceu em Lima, Peru, em 1579, moveu 3 de novembro, de 1639, filho de um cavaleiro espanhol, e de uma ex-escrava negra, entrou como irmão leigo, na ordem dominicana, exercendo sua profissão, de enfermeiro, barbeiro e cirurgião, serviu os confrades, e os pobres, na humildade, e alegria, e com generosidade, sem limites, ele é a expressão típica, da santidade evangélica, que se encarga nos pequenos, e nos pobres, São Martinho, rogai por nós, e com a nossa consagração, e com a nossa consagração, do Espírito Santo, e com a nossa consagração, do Espírito Santo, de todos, somente, eu te peço, que eu possa, minha Marinha, Mãe da Igreja, coberá, finalmente, uma missão, de construir o reino, do Teu Filho, Jesus, no mundo, para isso, eu ofereço, minhas orações, meus sacrifícios, e minhas ações, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos, quando a vós não recorrem, de modo especial, presos e meninas, a Santa Igreja, e por cada vez, que a vós estão recomendados, Amém. Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, É luz de linda, É luz de linda, É luz de linda, O Deus tem. Os pecados da vir, Os sacerdotes, os enconsagrados, sacerdotes, as enconsagrados, Olhando o amor, aberto ao coração, faz os semelhantes Ao Teu Filho Jesus Olhar com amor Aperta o coração Faz o semelhante Ao Teu Filho Jesus O Senhor esteja convosco Ele está aberto em nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Fim do Espírito Santo Amém Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus